E aí galera, aqui é o Abcinto, hoje eu venho apresentar pra vocês um plugin de PVP, que é o ClamWires Ele é quase igual ao Faction, você vai ter que criar uma Faction, dominar uma área Se a pessoa entrar na sua área, você vai e mata ela, tá ligado? É bem maneiro e bem simples de mexer Eu vou mostrar um pouco das configurações, depois as permissões, depois eu vou mostrar como funciona direto no jogo Vamos primeiro as configurações Ele tem um sistema de dinheiro, tá vendo? Pra você criar, você tem que pagar mil dólares Você pode configurar aqui pra menos ou mais Pra você dominar uma área, 500 Pra você dar 7 home, na área que você dominou, 100 dólares E aqui é a tag, tá vendo? O tamanho da tag Mas pode deixar assim mesmo Eu vou fechar aqui Vou mostrar um pouco do bucket dele Tá vendo? Esse aqui é o bucket dele Ele tá pra 1.4.5 já, a versão dele é 5.4 Tem mil downloads Já foi usado bastantinho já Aqui alguns comandos Tá vendo? Esse comando aqui é de ADM Até esse daqui eu acho O resto é tudo pra player Normal, tá ligado? Aqui embaixo as permissões dele Tá vendo? São todos os permissões Que eu vou mostrar no Group Manager direto Você vai baixar esse daqui Deixa eu minimizar aqui Vou mostrar as permissões agora pra vocês Plugins Global Groups Aqui Vamos lá Aqui é a primeira Pra você criar Que é a de criar normal Invitar Se você quiser convidar alguma pessoa Pro seu clã Pra pessoa aceitar Que é a clã 7 Você pode deixar esse aqui Pra ela sair Se você quiser sair do clã Leave ADM quicar Se é o dono Você pode quicar os outros do seu clã Aqui é o home Você dá home Tá vendo? Primeiro você dá 7 home E depois você dá home TP É o teletransporte dele Tá vendo? Esse aqui se quiser promover algum player Tá ligado? Esse é ADM Aí o cara vira moderador Tá ligado? É esse daqui O clã Que é pra dominar Dominar uma área Aqui pra mudar a tag Se você quiser Aqui pra você multar Uma pessoa Pra deixar ele sem falar No chat do clã Tá ligado? E aqui é o permissão de clã Do chat dele Tá vendo? Eu vou deixar tudo isso aqui Configurado já E pronto Na descrição do vídeo Todas as permissões aqui Vamos fechar aqui então Voltar aqui na pasta plugin Jogar os dois E ligar o server Vou mostrar direto no server Como funciona Ele tá sem erro no cmd Você pode ver aqui Não tem nenhum erro nele Deixa eu abrir o minecraft Vou dar um login aqui Multiplayer Aqui Vamos lá Eu tô aqui no meu colo Aí eu olho em cima Vamos lá Primeiro comando Barra Clã Create E o nome do seu clã Eu vou pôr TNT You don't have permission Aí eu tô no No grupo Manu ADD Abcinto J Membro Agora eu tenho permissão Tá vendo Clã Criat TNT Olha lá Paguei mil dólares Sucesso Criat Agora o que eu criei Se eu quiser invitar uma pessoa Vou dar a digitar Barra Clã Invite E o nome do player Tá vendo Quero invitar o seu amigo Só você pôr Clã Invite E o nome dele Aí volta Aí ele iria fazer isso aqui Barra Accept Accept Opa Clã Accept E o nome E o nome daqui eu criei TNT O nome do clã Que ele vai entrar Só digitar sim E já era Ele vai entrar no clã Agora pra promover Promote O nome do clã O nome do personagem Quer dizer Nome do player Só digitar sim Tá vendo Se quiser promover Deixa eu voltar Demote Se você quiser Tirar A promoção que ele deu nele Demote O nome do player Tá vendo Assim Aí tem o kick Kick o nome do player Se você quiser clicar ele do clã Informações do clã Informações do clã Que é o info E o nome do clã Que seria TNT Tá vendo Que eu criei ali Vamos ver que é mais Set home Que seria Set Home Normal Tá vendo Cetei home aqui Deixa eu deixar de dia Time Day Eu citei home ali Aí eu ia digitar Barra clã Home Viu Voltei pra cá Depende de onde você citar home Pra você dominar uma área Barra clã Clã Tá vendo Só que você tem que ter matado Algumas pessoas já Você mata umas duas Três pessoas Pra depois dar clã Pra dominar uma área Antes disso não pode TP É o TP TP é o nome do player Tá vendo E pro cara aceitar É TP Accept Seria assim TP Accept E a tag Que é o último Quer ver Deixa eu tirar isso daqui Voltar tudo lá E tirar A tag É isso daqui Tá vendo TNT ABC do J Se você quiser alterar Essa tag Que é Clã Tag TNT 2 Tá vendo Alterei a tag Aí já muda Tá vendo Se é acaso O ADM Quem criou O clã Se quiser trocar Acho que Esse aqui são todos os comandos É bem simples de mexer E bem útil Esse plugin De faction De clã De classe Tudo certinho já Se gostou Deja inha Favorito o vídeo Se inscreva no canal Falou